Os primeiros designers dos personagens de Naruto Esses são os primeiros desenhos que Masashi Kishimoto criou antes de criar o mangá de Naruto E esse é o primeiro desenho do time 7 Esse foi o seu mangá vencedor em 1996, chamado Karakuri, publicado pela revista Shueisha E com esse mangá ele ganhou o Hop Step Award, um prêmio anual Que provavelmente fez ele publicar o Naruto mais pra frente Esse é o primeiro desenho de Naruto que ele fez E o tema era sobre magia e feitiçaria Não haveria nada sobre ninjas Dá pra ver a completa diferença do Naruto Ele usava esse oclinhos que ele tirou porque era muito difícil de desenhar E aí colocou a bandana no lugar Nesse mangá o Naruto teria um tapete voador Igual o Goku com a nuvem voadora Consegue imaginar uma coisa dessa? Na publicação do mangá de One Shot de Naruto Ele não seria um garoto com uma raposa de nove caudas dentro dele Ele seria a própria raposa Dá pra ver que ele tá com oclinhos ainda Esse foi o primeiro Chihasasuke que ele desenhou Ele tinha um cordãozinho e tal Não muda muita coisa É basicamente a mesma coisa Esse aqui seria o Gaara Você consegue imaginar? Ele teria um lobo como o melhor amigo O lobo com símbolo budista desenhado na testa Que diferente Se você acertar esses aqui você ganha um prêmio Olha o Gato ali Esse aqui é o Zabu Zamomote O demônio do gás oculto E esse aqui, um urso É o Haku Sim, o Haku seria um urso Que? Eu achei que seria o Iruka Quando eu olhei esse desenho a primeira vez Parece Mas não É o Itachi Com uma cicatriz de cruz Que diferente Esses são os Hokages O primeiro e o segundo Basicamente é a mesma coisa O mesmo conceito Esse seria o quarto Hokage Que possivelmente seria o pai do Naruto Mas até então Ele não devia ter ideia De que o quarto Hokage seria o pai do Naruto E esse é o terceiro Sarutobi Ele seria um lobo Dá pra ver até na estátua de Konoha A cabeça de lobo do Sarutobi Esse é o primeiro design da Hinata O que não muda basicamente nada Dá o Narutinho ali Dá pra ver na história do primeiro mangá Que aqui basicamente O Sasuke e o Naruto Já estavam em desenvolvimento Só que não eram o Sasuke e o Naruto E aí, o que você achou?